Olá povo bom, estamos aqui para mais uma prosa boa aqui com o Vaidico aqui. Seu Raimundo, nossos inscritos aqui de vez em quando pedem muito abraço, né? Está ficando difícil porque tem muita gente que pede, né? E eu vou pedir a compreensão dos amigos para esperar para a live, que a gente vai fazer uma live agora no final do ano, é um presente aí, né? Então vocês vão poder pedir esses abraços aí, a gente vai poder falar com cada um de vocês ao vivo mesmo, no final do ano, né? Pode ser antes do Natal ou pode ser já um pouquinho depois do Natal, a gente não sabe não, estamos planejando e vamos fazer. É porque aqui na nossa região, aqui no nosso povoado de Lagoa das Emas, já tem sinal de internet, mas o sinal aqui é muito fraco. A gente tem que ir para a cidade, para São Raimundo, lá é onde tem sinal que dá para a gente fazer a live. Então, tem essa dificuldade. Mas não se preocupem não, que a gente vai fazer a live, né? E aí vocês vão poder conversar com a gente pessoalmente, né, seu Raimundo? É, é verdade. Mas aí vamos mandar um abraço aí para o José Cleito, né? Que ele já pediu muito aí. José Cleito é de Quixerabobim, no Ceará. Pois é, seu José Cleito. Quixerabobim. Quixerabobim, no Ceará. Vou mandar um alô para você, meu amigo velho. Fico satisfeito. Eu me sinto uma emoção tão grande do povo me prestigiar. Portanto, estou mandando um abraço para você. Assim mesmo de longe, que de perto, nós estamos meio distantes e não pode se ver. Mas ainda é do sertãozão. O Quixerabobim é um lugar muito bonito, do sertãozão mesmo, igual nós aqui. Pois é, um sertãozão. É, o Quixerabobim é. O Quixerabobim é no sertão mesmo, sertão cearense. É um sertão cearense. Mas a distância é cumprida para eu ir lá. Exatamente. Por isso, você vai me desculpar, rapaz. Mas um dia até as pedras se encontra, vem as criaturas. Aí nós temos também o Leandro Teodoro de Oliveira, de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Alô, seu Leandro Teodoro de Oliveira, no Mato Grosso do Sul. Vou mandar um forte abraço para você. É um prazer imenso que eu tenho com vocês, de vocês me prestigiar, meus vidos. O que eu faço aqui, porque eu não estou mentindo, rapaziada. Tudo já foi passado por mim. As amarguras, as bondades, tudo eu... E aí, seu Raimundo, tem também um inscrito aqui, aquele mesmo que perguntou se o senhor já tinha caçado com 44, do Papa Amarelo. E ele pergunta se o... Que é o André Aguiar. Se o senhor já caçou com a 20. Com a 20? Sim. Não, nunca caçei. Cacei com a 32, com a 36, tirando das espingardas, batibuxa, foi as espingardas que eu usei. Mas com a 20 eu nunca caçei. E tinha o João do Preto, que era um parceiro meu, bem aqui, que caçava com a 20. Depois o senhor vai contar um causozinho do João do Preto com a 20 aí, caçando com a... É que é um calibre já grosso, né? Era. Era o calibre já grosso. Para bichar, para romper, fazer a mesa, rapaz. A 20 é pesada. E eu dizia com ele, João, eu não caço com essa espingarda, tu caço com ela, o que tu é? Já é cacundo, só faz botar a bicha na cacunda e arrasta para lá. Exatamente. Pois é, o Raimundo, e o caso aí lá da viada aí, que o velho Pedro empurrava, até seu filho Luizinho também já chegou a empurrar. Foi. Foi. Olha, era aqui nas queimadas aqui, no talo de embuzeiro das queimadas. Daí tinha uma viada, porque ele tem... Ele caiu uma gaia para um lado e o troncão dele é bem grossão assim. O embuzeiro. O embuzeiro. Aí um dia o Raimundo foi, disse que ia ver se dava um tiro nela. Aí foi, rapaz. E diz ele que chegou lá, disse que eu ia debaixo do embuzeiro e aí marcou. Ele vinha assim no meio de um tiroteinho, vinha do lado de cima. E aí quando chegou bem nas gadas do embuzeiro, disse que o mesmo direito mesmo, disse que não tinha nada. Mas diz ele que este viado parece que foi. Não sabe o que foi, não. Ela estava debaixo da gada do embuzeiro assim, diz ele que parece que ela estava olhando só com um olho para isso. Menino, quando ele foi, vinha quase para entrar no tronco do embuzeiro. Rapaz, disse que esta viada, aí juntou, chega e jogou terra assim quase nos pés dele. Aí disse que ele ficou olhando, assuntando, botou coisa da espingarda no chão. Aí ficou assuntando, assuntou, assuntou. Aí disse que ela desceu no giro, quase do barril dos porcos, que era para cá. Ele disse, eu vou dar uma volta para ver se eu achei esta viada. Aí desceu de lá para cá e vem vindo lá nos pau d'arca ali, que atravessa a grota, mas é bem no beijo da grota. Tem um espinheiro muito famoso lá. Disse, ela vai amaiar naquele espinheiro. Eu vou entrar aqui mais por cima, que ela está olhando para o lugar que ela veio. Porque o viado, ele corre, mas ele vira a frente para o lado que ele vinha. Porque ele está caçando o caçador que vem, vem no rarteiro. Ele está caçando para ver se enxergar isso. E aí o rei pé diz que veio, arrodeou, cansou. E diz ele que quando chegou perto do espinheiro, o outro homem não viu, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Disse, oxe, para onde esse giro adentrou? Aí diz que quando marcou para o espinheiro, ela tornou a correr bem de juntinho dele. Ela diz que em cima mesmo. Ele diz, mas está danado. Daí ela atravessou para o lado do recreio, assim, atravessou a grota, para o outro lado, tem uns imbuzeiros, uns palos. E ele entrou no rafo dela. Aí chegou lá perto, ele sabia de uns imbuzeiros. E aí foi, arrodeou e vem vindo lá para cá, nos palos. Mas deu que neste dia parece que não sabe o que era, não. Que não era para matar mesmo. Dizeram que ela só corria de cima. Parece que cegava ele, que ele olhando no tronco do imbuzeiro, olhava, cansava, não tinha nada. Só dava a fé, quando ela juntava os pecos, saia dando aquele pulão e chamando ele de pichota. Aí diz que ele disse, você sabe de uma coisa, eu vou largar essa viada de mão. Aí largou ela lá. Quer dizer, o viado, né? Que ainda não sabia que era a viada. Não sabia que era a viada, não. Não, mas ele sabia já. Ela é moxa. Ele já tinha visto ela de perto mesmo. Ah, tá certo. Já bem de perto. A viada fema é moxa. Eu nunca vi falar que um caçador mata uma viada fema de chifre. Isso aí também, eu tenho essa dúvida comigo também. E aí ele disse que largou ela lá. Deixou lá. Aí vem vindo lá pra cá. Atravessou a grota de lá pra cá. E vem vindo nos palmeiros que vinha desempensada mesmo. Esse condói já tinha um debaixo de um espinheiro, mas ele era pequeno. Ainda tinha jeito de umas pintinhas, mas ele já dava de oito a dez quilos. Ele disse, é, mas é você, minha. Enganchou-la a espingarda e jogou no ombro, nas costas e trouxe. Mas dizia-lhe, eu não vou mais atrás daquela viada, não. Aí o Bernardo já tinha empurrado ela lá umas três vezes. O neném, meu filho, o foco morreu. Pois pegou uma espingarda um dia e foi caçada lá no embuzeiro. Por o mesmo lado que o velho pedrinho. Dizeram quando chegou perto das garras do embuzeiro que ela estava deitada debaixo da garras do embuzeiro olhando pra ele. Dizeram que enganchou essa espingarda com toda a fé. Dizeram que quando o tiro falou, disse que parece que a bala bateu lá numa coisa, como que era num vidro, num fel, que só deu aquele tinido e subiu pra cima. Dizeram que a Fontana zoada. Ela subiu pra cima, zoando a bala. A viada que se levantou, nem correu mesmo, se levantou e tirou uma perna e entrou no mato. Devagarzinho, ela ficou só. Era uma lingueira. Rapaz, eu acho que ela tinha um racismo com ela. Aí eu só pensando, só pensando, eu digo, eu vou lá te ver. Aí um dia eu apanhei a espingarda e carreguei, mas aí não tinha usar pré-paro e eu saí. Não botei, só botei a bala e aí saí. Aí cheguei lá adiante e eu achei uns pezinhos de pau verde. Eu queria sorrir aqui pra trás, embolei, embolei, botei sem olhar, botei na boca da espingarda. Aí empurrei com a vaqueta e calcei só com a buchinha, só com a bala. Digo, é, você é, quem sabe se espera por mim. Rapaz, quando eu cheguei lá, ela tava debaixo do embozeiro, mas eu sabia que a gaia do embozeiro era diferente do carreiro que eu vinha. Aí eu tinha passado no outro, no outro dia, tinha feito umas pisadinhas assim, a berano, o modo de eu poder enxergar a gaia do embozeiro. Aí parece que ela, não sei o que é que ela tava pensando, mas agora que era pra mim mesmo. Aí, rapaz, eu, quando descobri, ela tava mesmo, olha, nesse dia ela tava também entistida, que que lá ela passava a cabeça na gaia do embozeiro, em pé, aí tornava. Correu hoje no tempo e a venda fica bem assim, caçando o faro, pra ver se não tem jeito. Aí eu aqui a coquei no chão, que tem uns, uma moita por cima, a coquei bem devagarinho. Ganchei a espingarda nessa bicha. Rapaz, mas pegou assim na cabeça do encontro dela, mas não foi muito pra baixo. Foi sair, foi nas costelas. Rapaz, ela entrou no mato, chega e entrou com tudo no giro da grota assim. Aí, goste, já correu. Uma argentina encandeada do solo, olha, pode estar o, o, que a gente olha o cabelo dele no chão. Se a munição pegar, fica o cabelo dele no chão. Uma argentina encandeada no solo, é preciso demorar pra poder, parece que a vista vai pouco pra vir. Eu digo, é, mas não vou ter tempo de oeste aí, não. Cacei se a bala não tinha acertado no tronco do embozeiro, não vi nada. Aí, quando eu carreguei a espingarda, acabei de carregar, porque botei a munição aqui, botei a, 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 era uma espingarda bate-boche que eu tava com ela. Aí, quando eu botei a espoleta, eu saí atrás, no rato dela, no rato dela, ela marcou a grota. Mas não foi isso quando ela chegou no, no beijo da grota, quando ela fez o pulo, só fez se arrumar lá na rebanceira e tava de cabeça pra trás. Aí, eu torrei mesmo, eu digo, conheço a bichinha, conheço a bichinha, que aqui não é menino berça não, você engana é o Pedro, mas o Bernardo e o Luiz não é eu não. Conversando sozinho, tu acredita? Eu conversando sozinho. Aí, o caçador já sai de casa com o senhor todo querendo comer, né? É, rapaz, meu amigo, meu amiguinho, rapaz, quando sai, os meninos ficam numa alegria. Então, quando ir mais alegria, eles ficam quando dizem, lá vem o pai, lá vem o papai. Eles correm tudo pra porta, pra olhar. Ali, se a gente vier com a caça, é um alegrão terrível, mas quando a gente, a gente tenta dentro de casa com o traço, nada, eles ficam bem, descabreadinho, velho, toda a vida eu dizia, nada, meu filho. Neste tanto, eu não trouxe nada, não, mas daqui pra noite, nós arranja o que nós comer. Aí, esse animal, nós arranja o que for, porque nós não dorme sem comer, não. E aí, é por isso que eu digo, eu passei toda coisa boa e ruim. Já passei. Hoje é que eu vivo, faz como diz a história, como diz você. Larga a roça de mão, porque se eu não tenho nada até hoje, e dá agora por diante, ainda vou fazer o quê? O que eu arranjar é só pra eu comer mesmo. É verdade. Mas meus filhos, que eu dou. E se sossegar. Olha, eu sou tão besta, ainda vou contar nesse caso aí, eu sou tão besta, minha patroa morreu, eu fiquei com dois cartão, sabe? Meus filhos, tudo era um preciso, eu peguei, eu digo, tome, meus filhos, é pouco, mas tome um pra vocês. Exato. Pra vocês. Aí, o Hélio não ganhava ainda, que ele estava encostado, o Hélio tinha a fia encostada, não ganhava. Os Hélio disseram assim, não pai, o tanto que eu tenho é mais do que eu quero te dar os meninos, pode dividir com isso, não carece comigo, não. E aí, depois ele encostou, e depois desencostou de novo, a Raimunda encostou também, mas já cortaram também a Raimunda. Mas o Hélio é doentinho velho, agora você sabe o que é que eu estou pensando? Chamar os meninos, esses que já estão, o marido aposentado, outros, a mulher aposentada, chamam eles, eu não concordo. Não, meninos, agora eu vou dar a vocês mais pouco, eu vou acrescentar o negócio do Hélio, porque o do Hélio é quem ganha mais pouco e não tem, e é comprando remédio direto, todo o remédio dele só dá um mês apuros. E é oitenta, um é oitenta e cinco, um dos remédios que ele toma, e assim mesmo ele dizia, eu que fico alegre, ele só está recebendo cento e cinquenta, os outros adonos estão recebendo duzentos e tantos, dá um cento e cinquenta, eu vou chamar eles a um acordo. Não é possível, não é mais nada, quem já fez o que eu fiz, é isso. A Lúcia já é aposentada. Graças a Deus. A Lúcia também já é, não é? É, tá certo. Pois é isso aí gente, um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho de vocês, sempre aí com a gente, não esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo, compartilhar, para que mais pessoas possam ver o nosso trabalho. Compartilhar, compartilhar sempre é bom, para que expanda mais ainda o trabalho por esse Brasilzão afora. É.